Hoje é festa aqui na Uastra Moda Íntima, minha parceira, isso mesmo, e tem desfile de moda. Você quer conferir? Me acompanha até o final. Roda a vinheta! Eu vou chamar com um look com a nossa linda Thaís Pereira. Olha só, gente, que lindo, que lindo esse look. A Thaís está trazendo esse look, esse hobby lindo, com muita novidade para vocês, isso mesmo. Agora, vindo agora, a nossa lindíssima Lidiane Lacerda, com esse pijama lindo. Olha que coleção nova, e nós temos variação em cores dele também, esse canelado com renda aqui na parte de baixo, está lindo, lindo, lindo. Olha, super macio, super gostoso, é lançamento da Uastra Moda Íntima também. Vamos lá, muito mais novidades trazendo para vocês. Agora vem comigo a Thaís Garcia, essa linda dos olhos azuis, com muita novidade, trazendo esse pijama e esse hobby. Aqui nós temos a partir de R$ 13,00. Olha que lindo, a partir de R$ 13,00, variação de cores e estampas. É lançamento, é coleção aqui na Uastra Moda Íntima. Nós temos muita novidade, tá linda, Thaís Garcia. Agora com vocês, claro, na passarela, a nossa linda Fernanda Hernandes. Lindo, 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 com um pijama lindíssimo. É o pijama americano, estilo pijama americano, no melhor tecido, na melhor composição. Vocês vão encontrar aqui na Uastra Moda Íntima, que a gente envia para todo o Brasil. Da linda Fernanda Hernandes, linda, linda, linda. Olha, você quer comprar, enviamos para todo o Brasil e hoje também você pode comprar pelo site. Você tem a opção de comprar aqui na Uastra Moda Íntima. Hoje é dia de festa e lançamento. Agora vou te falar mais uma novidade, tá linda, Fernanda? Vem para cá a nossa lindíssima Laís Melo. Linda, linda, na passarela para vocês aqui da Uastra. Olha, arrasou nesse conjuntinho lindo, um conjuntinho canelado e com o melhor preço. Claro, há melhor preço, há melhor qualidade. Gente, isso aqui você consegue ganhar mais de 200%, um conjuntinho desse adquirindo aqui na Uastra. Vocês querem muito mais novidades? Daqui a pouco a passarela vai estar pegando fogo com muito mais novidade. Tá linda, Laís Melo, trazendo para vocês tendência e lançamento aqui na Uastra. Vocês viram que desfile lindo, que novidade, gente. Eu falo para vocês que o Uastra Moda Íntima é o maior distribuidor e fabricante, fornecedor de lingerie, moda íntima aqui do Brás. Isso mesmo. E hoje vocês conferiram toda a festa, todo o desfile de moda, as nossas modelos usando e abusando das peças daqui da Uastra. Não sei se sabia que aqui eu tenho peça a partir de R$ 2,50. Tenho. E olha, você pode comprar pelo site também. É muito fácil, é muito prático, é muito rápido. O site está na descrição do nosso vídeo. Ó, conjunto de lingerie R$ 17,99, R$ 17,99. É isso mesmo, eu tenho promoção. Quer conferir todas as novidades? Eu vou deixar passando aqui os takes para vocês conferirem preço e muita qualidade. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. E olha, esse dia dos namorados está chegando. Claro, você tem que inovar a vitrine da sua loja comprando aqui na Uastra. Enviamos para todo o Brasil, onde de excursão, correio transportadora. E você tem a facilidade nos pagamentos. Olha, aceitamos PIX, transferência bancária, depósito. PIX, transferência bancária. Chegou ele. Calcinha com R$ 250,00. Eu falei, R$ 250,00. Esse homem endoidou de vez. É R$ 250,00 a calcinha aqui, gente. Pelo amor de Deus. Ô, Roger, o review é a partir de R$ 150,00 ou é de R$ 100,00? R$ 150,00. Somente? Somente. E se quiser montar a loja do zero? Aí é o seguinte. Cor e cor, tamanho, modelo. E falando comigo, ainda tem mais quantidade, fazendo mais contas. Então, olha, por exemplo, você está aí, você é de qualquer região, você tem um box, viu o box, viu a lojinha, quer montar do zero, só de lingerie, o lugar certo para você comprar aqui. Tem um preçinho especial? Aquele pessoal que vai comprar assim, mil peças, duas mil peças, três mil peças? Se ele achar mais barato, eu curro o preço. O homem endoidou de vez. É o Astra Moda Íntimo o melhor lugar para comprar. Vem pra cá, por favor. Beijos e próximo vídeo.